Isso tem um impacto muito severo, além do próprio impacto, como disse, na nossa autoestima e na nossa democracia. Nós podemos conviver com representantes eleitos que, eventualmente, se locupletaram do erário desses valores. Essas pessoas têm que ser investigadas e, se comprovado, têm que responder às consequências de suas ações e não o contrário.